Treino do Atlético, já tivemos o Richard Souza com as informações do Botafogo, agora o Galo com o Cazé, bem-vindo ao Redação. Oi Barreto, tudo bem? Bom dia pra você amigos da bancada, bom dia pra todo mundo que tá com a gente no Redação. Na verdade tá rolando ainda o treino do Galo, é que acabou aquela janela para os jornalistas, estamos aqui do lado de fora, o treino continua lá. E é no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça, sabe como é que chama esse CT aqui? Centro de Treinamento Campeones del Mundo, e não é à toa não, é porque o Defensa e Justiça revelou três jogadores que estavam no título da Argentina na última Copa do Mundo. O Enzo Fernandes, Guido Rodrigues e Molina, os três estavam aqui na inauguração desse centro de treinamento que foi em novembro do ano passado. Foi o segundo treino do Galo aqui em Buenos Aires, esse CT fica a aproximadamente 20 minutos da concentração do time, e nessa janela, mesmo sendo só aquele mingana que eu gosto, o aquecimento, foi muito esclarecedor, porque a gente viu Guilherme Arana correndo normalmente, o Guilherme Arana que se machucou num treino da seleção brasileira na última data FIFA, foi cortado, voltou a Belo Horizonte, estava fazendo um trabalho diário de fisioterapia para estar pronto para esse momento, para estar pronto para a grande decisão da Libertadores no próximo sábado. Outros jogadores também eram dúvidas, Guilherme Arana e Scarpa também, Scarpa estava correndo normalmente, quem não pintou nesse treino de hoje, Barreto, foi o Zaratio. Zaratio se machucou gravemente a posterior da coxa direita na partida contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, duas rodadas atrás, não apareceu por aqui não, ficou na concentração o Zaratio, então veio só para dar aquela moral para o grupo, o argentino. Quando o Zaratio se machucou lá no Morumbi, o Gabriel Milito ficou bastante abalado, estava pertinho do Milito, são compatriotas, o Milito ficou muito ressentido pela situação do Zaratio, não foi a primeira vez que o argentino se machucou. Para a partida de amanhã tem uma dúvida na escalação, Davidson ou Otávio, se o Milito quiser um time mais à frente vai jogar com o Davidson, que tem sido a sensação do galo nessa Libertadores, se quiser um time um pouco mais retraído, mais resguardado, aí vai com o Otávio, curioso, é que nesse aquecimento os dois formaram duplinha Barreto. Para todo mundo ficar em dúvida mesmo, né? É, qualquer mistério que possa ser mantido até a reta final, mas em termos de recuperação de jogadores, a gente vê, bom, o Zaratio já estava dado como cortado, acho que não havia nem expectativa, e o Arana está reintegrado. É diferente, por exemplo, da situação do Botafogo, que a gente já trouxe aqui, com o Bastos não podendo treinar ainda, vai tentar a recuperação até o último minuto. Mas é bom dia em Buenos Aires, queria perguntar o seguinte, temos muitos elementos, assim, do futebol argentino, Milito, outros jogadores dos dois times, assim, queria saber se você tem informações de como a imprensa argentina está cobrindo esse evento, sendo que temos muitos agentes e pessoas importantes nessa final, argentinos e de outros países, assim, como é que a Argentina está vendo, assim, esse confronto, Cazé? A imprensa argentina, desculpe. Fizemos, fizemos como antigamente, um rolezinho nas bancas de jornais, e não estão dando tanta bola não, só ali na meiuca dos noticiários esportivos é que estão falando dessa final específica. No entanto, os brasileiros tomaram conta aqui de Buenos Aires, todo o rolê que a gente dá em qualquer cartão postal da cidade, tem muitos botafoguenses, muitos atleticanos, mas a imprensa argentina em si está olhando meio com desdém, a impressão que não estão dando a importância devida para essa final tão importante na casa deles. Um torzinho de cotovelo, né? Mas a gente faria muita festa? Certamente. Não, a gente faria a mesma coisa. Fazia, faria igual, né? É igual, certamente. Faria, será? A gente também meio que cobrir de forma tímida? Acho que sim. Boca e River, não sei lá. Acho que não, gente. O jogo do River e Boca aqui, todo mundo ia querer ver, né? Será que não? Não, mas se fosse nessa altura do campeonato, com reta final do campeonato brasileiro, a gente estaria falando da reta final do campeonato brasileiro. Ah, tem a Libertadores também, legal, Boca e River, bacana, vamos ao vivo do Maracanã e tal, mas não seria assim... A gente falaria dos nossos. Não sei não, desculpe. Eu acho que ia gerar muito... Eu acho que a gente daria mais... Acho que sim. Mais moral. Ah, sim. Por uma final argentina no Maracanã. Bom, Roger Cazé, obrigado pela participação na redação de hoje. O Cazé trouxe informações atualizadas aí, né? Sobre o treino, inclusive com a participação mais ativa do Guilherme Arana, que era a única dúvida. Temos todos os elementos agora para chamar uma representante da bancada do Redação em Buenos Aires, né? Bárbara Coelho faz parte da nossa equipe que está por lá e se junta a nós agora para bater um papo sobre essa final. Bárbara, o que a gente teve de informação aqui hoje, né? Vindo aí dos nossos repórteres, do Richard e do Cazé. Um otimismo maior com a recuperação do Arana, pelo lado do Atlético, do que a recuperação do Bastos, pelo lado do Botafogo. Embora essa seja uma substituição também imediata. Acho que não muda, assim, dramaticamente, o que a gente está esperando desses dois times para a final, né? Bem-vindo à redação, Bárbara. Oi, Barreto. Um abraço para você, um abraço para todos. É por aí. Eu vou só localizar a nossa audiência onde eu estou. Esse aqui é o nosso bate-local da cobertura, que fica muito próximo ao Monumental de Nunes, perdão, que está aqui atrás de mim. E nesse momento eu estou conseguindo ouvir alguns torcedores já gritando pelos times, porque daqui a pouquinho aqui vai ter o reconhecimento de Gramado e também as coletivas oficiais. Então, estamos aqui muito pertinho de tudo que está acontecendo de mais importante. Obviamente, como o jogo só acontece no sábado, a gente não tem uma movimentação grande de torcedores, mas eu acho que na hora do Seleção Esporte TV pode ter uma galera por aí. Muito bom eu entrar logo depois que a gente teve as informações do Roger Cazé, porque o Arana era uma grande preocupação. O que aconteceu, Barreto? No final de semana, no jogo contra o Juventude, o Arana foi para o jogo na expectativa de ganhar alguns minutos, né? Lembrando que o Atlético Mineiro jogou com o time reserva essa partida pelo Campeonato Brasileiro. Quando ele não entrou em campo, isso acabou gerando uma pulga atrás da nossa orelha. A gente pensou, poxa, se o Arana não entrou em campo, e assim, eu acompanhei muito essa transmissão, e também a nossa equipe de reportagem, que falava, né, aquele jeito que ele descia do ônibus, aparentemente muito bem fisicamente, não tinha razões nenhuma para ele não entrar, mas ele não entrou. Então, o treino de hoje é muito importante. Essa informação do Roger Cazé é muito importante, porque, para mim, seria a única modificação do time. Eu sei que existem possibilidades, né, do Milito mexer na escalação, eu não vejo razões para ele mexer. Primeiro, porque esse time da Libertadores é o melhor time do Atlético Mineiro na temporada, é onde o Atlético joga melhor, é onde o Atlético consegue, dentro do esquema tático do Milito, render melhor, e é onde ele chegou na final da Libertadores, com o Davidson jogando como atacante, e ele ali com o Hulk também, com o Paulinho, e aí tirando uma peça do meio de campo, né? Se o Zarate o tivesse bem fisicamente, como a gente sabe que ele não vai para o jogo, talvez seria uma opção no meio campo, e aí o Davidson começaria no banco. Mas o Zarate também não vai para o jogo. Com o Arana indo para o jogo, acredito que ele vai repetir essas escalações de Libertadores. Agora, se o Arana não tiver 100% fisicamente, aí eu acho que a gente pode pensar numa possibilidade até dele inverter o Scarpa com o Sarabe, dele colocar o Scarpa pelo lado esquerdo, porque ele já fez essa função, né, já jogou de lateral esquerdo esse ano, e ganharia um pouco mais fisicamente caso o Arana não tiver, né, 100% para o jogo. Mas, ao que tudo indica, né, Barreto, com as informações agora do Cazé, a gente tem um Arana bem fisicamente, não vejo razões para o Milito mexer nesse time. Uma coisa que aconteceu no final de semana, e que eu acho que é muito bom para o jogo de sábado, foram as participações do Vargas e do Alisson. O Vargas fez uma boa partida contra o Juventude, porque eu fico pensando assim, nesses jogos em que os titulares não entram em campo, provavelmente é um exercício que o Milito faz. Poxa, com quem que eu posso contar, né? Quais são os jogadores que eu posso utilizar se eu for para o jogo de sábado e minha equipe não render? Quais são as formações que eu posso optar? Então, nesse jogo contra o Juventude, a gente conseguiu observar algumas respostas. O Vargas fez uma boa partida, ele sofre o pênalti, ele bate o pênalti, ele dá o passe para o Alisson para o gol. O Alisson também, que é um jogador que sofreu muito com lesões ao longo da temporada, mas é muito importante que ele esteja bem. E bem, como a gente viu contra o Juventude. Rápido, driblando, bem no um contra um, porque é um jogador que pode ser uma opção num jogo difícil, num jogo amarrado contra o Botafogo. Então, vindo das informações do Cazé, Barreto, acho que nesse primeiro meu destaque eu venho com o Atlético Mineiro aproveitar que está quentinha a informação da presença do Arana no treino. É, mas o Milito ainda quer fazer o suspense que puder, né? Sobre formação do time. E vai fazer. Vai fazer, exatamente. Com relação à última final que a gente viu o Atlético disputar, Copa do Brasil contra o Flamengo, tem a diferença de Fausto Vera e Davidson estarem à disposição. É, não é pequena essa diferença. Não estavam porque tinham jogado por Corinthians e Cuiabá na Copa do Brasil. Então, o leque de opções já aumenta. Mas a discussão até agora está, me parece, a Bárbara já trouxe mais algumas opções aí de como ele poderia mexer no time, mas de qualquer forma parece uma decisão entre povoar mais o meio de campo para tentar inibir as ações ofensivas do Botafogo ou ir para o confronto com três atacantes, né? Acho que ainda gira em torno dessas duas possibilidades de formação. É um jogo mental, pré-jogo, que é interessante. Porque se ele vai com o Davidson, com o Hulk, com o Paulinho, que, como a Bárbara disse, foi assim. Os melhores momentos do Galo no ano... O Galo tem um ano muito irregular, né? Mas os momentos, os grandes momentos do Galo foram assim contra o Fluminense, que é quando o Davidson se viabiliza como titular, né? Como no jogo contra o Fluminense, quando o Bernardo se machuca, o Davidson entra e muda a maneira do time jogar, faz gol. E essa formação é repetida contra o River e o Galo atropela o River. Mas, ao mesmo tempo, ela possibilita essa fragilidade defensiva, né? Que contra o Botafogo pode ser terrível, pode ser fatal, né? Ao mesmo tempo, tem a coisa da ameaça, assim, do se você vier me atacar com tudo, olha o que eu tenho aqui para te causar dano. Então, é um jogo de estratégia antes do jogo ali que é muito interessante. E o Botafogo não muda, né? Não, o Botafogo não muda em termos de formação. O que a gente está só, assim, na expectativa de saber é se tem bastos ou... O Botafogo é o titular mais decorado do Brasil hoje, assim, né? Todo mundo sabe o Botafogo... É uma final em que um dos lados já apresenta suas armas, ó. Gente, é isso aqui. Que eu vou te oferecer. Esse jogo podia ser em Buenos Aires, em Newton Santos, em Neirão, Saturno. O Botafogo joga assim, né? O que você vai fazer para enfrentar o que eu vou te apresentar? É isso. Provavelmente ele observou bem o jogo de terça-feira, né? É. Porque nos primeiros, acho que 15 ou 20 minutos, o Palmeiras praticamente sufocou o Botafogo, né? E quando o Botafogo faz o gol no Palmeiras, assim, eu acho que trouxe uma tranquilidade ali para a equipe que estava em campo. E a partir dali o Botafogo dominou a partida, né? E se impôs. Certamente o Milito, que é o grande estrategista, né? O grande estrategista do futebol, assim, ele observou isso e deve ter a sua forma de ver esse jogo. Como é que ele vai vencer essa partida, né? Vai para o confronto direto, vou atacar ou vou esperar o Botafogo? Tem, na minha opinião, acho que da de vocês também, o melhor toque de bola do futebol brasileiro é do Botafogo agora, né? Melhor toque de bola. O mais preciso, o que erra menos, entendeu? O que erra menos passes, estava vendo os números do Botafogo, isso acho que é uma característica do Arthur Jorge. Os jogadores trocam muitos passes com muita intensidade e erram muito pouco, né? Em relação aos outros clubes, né? E trocam passes numa rotação mais alta, né? É com uma rotação maior. É vertiginoso, né? É, exatamente. Então, como é que o Gabriel Milito vai colocar o time dele para enfrentar esse jeito que o Botafogo joga, com muita intensidade? Bárbara chamou e eu devolvo para ela já com a observação que eu queria fazer desde o começo. Primeiro que é legal ela estar na nossa base, né? E segundo que a gente toda hora vê alguém de preto e branco, ou de preto ou de branco, passando ali por trás da Bárbara. Sim. É muito legal mesmo, viu, Parreta? É um privilégio, porque eu acho que aqui é o palco de um jogo que é histórico para o futebol brasileiro, né? Uma final de Libertadores com times brasileiros na Argentina. E olha, eu posso ficar aqui horas contando para você tudo o que a gente viu, todos os personagens que a gente já encontrou por aqui. Já já eu volto para análise, mas alguns registros muito legais de gente vindo do mundo inteiro, não só do Brasil. A gente encontrou torcedores canadenses do Botafogo que vieram só para assistir a decisão. Gente atravessando esse continente de ônibus, histórias de família, aquilo tudo que o futebol tem de mais gostoso para nos contar, né? Que são as histórias dessa arquibancada que vai estar bonita e vai estar alvinegra no sábado. Eu te chamei pelo seguinte, eu acho que a gente não tem que ter constrangimento, Barreto, eu tenho pensado muito sobre isso, em assumir que o Botafogo tem o melhor time do Brasil hoje. O Botafogo, ele é melhor que o Atlético Mineiro, e está tudo bem. Só que o Atlético Mineiro não precisa ser melhor que o Botafogo, ele precisa ser melhor que o Botafogo sábado, por 90 minutos. Essa é a mágica desse jogo, porque ele dura 90 minutos e é um final único no campo neutro. Então, assim, o Botafogo, ele tem uma temporada mais consistente, o Botafogo tem uma temporada mais brilhante. Se a gente pegar um recorte de melhores jogos do ano, o Botafogo é protagonista. O Botafogo cedeu os jogadores à seleção brasileira por conta do desempenho dele como equipe. Eu acho que o Botafogo do ano passado, vocês estão ouvindo, né? Fogo, deve estar passando. Do ano passado para esse ano, obviamente, a gente teve o ano passado difícil de fazer elogios, a equipe do ano passado, por como entregou o Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem. Mas era um time muito forte e esse ano é mais forte ainda. Foi um time que conseguiu se reforçar muito bem. Tem muitos jogadores que têm característica ofensiva, mas não na afobação. É um time que encontrou, dentro da sua formação tática, a melhor maneira de utilizar esses jogadores. O Savarino, o Almada, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, que hoje é titular da seleção brasileira. Agora, a gente tem do outro lado um Atlético Mineiro, cascudo, experiente, com liderança. A gente pega o Hulk, que é um jogador que quando você está no campo ou na arquibancada, quando você está no palco do jogo, a gente brinca que o Hulk costuma apitar o jogo. Ele fala o tempo inteiro e ele chama o time e ele fala com arbitragem. É um cara que chama muito para ele a responsabilidade quando o time precisa de um cara... ...experiente que tem nele a liderança. E, além do mais, obviamente, a gente tem um time que chega à final da Libertadores, mesmo oscilando muito, com mérito. É um time que, para mim, perde quando você pensa em qualidade de jogadores de elenco, não de time titular, mas de elenco. Quando você pensa num milito precisando rever esse esquema tático ou mudar durante o jogo, ele tem menos opções do que o Botafogo. Acho que o Botafogo tem mais recurso, mas é um time muito experiente e que pode decidir numa bola. Tem o Scarpa que bate muito bem de fora da área. Acho que essa é uma bola que o Botafogo vai precisar observar, vai precisar estar atento. O Atlético Mineiro, para finalizar, não precisa pisar na área do Botafogo, porque tem recurso para fazer isso de fora, com o Scarpa, com o Hulk, com o Arana. O Arana é, para mim, o melhor lateral esquerdo do país. É um jogador que, se estiver bem fisicamente, pode fazer muita diferença. Sem falar no Paulinho, que está no sacrifício já faz bastante tempo. O Paulinho vem sofrendo com lesões. É um jogador que precisa da força física. E, claro, não está conseguindo jogar seu 100%, mas pode estar 100% no sábado. Então, toda vez que a gente olha para esses dois times, eu acho que é muito honesto, da nossa parte, reconhecer que a temporada do Botafogo é melhor. Reconhecer que o momento do Botafogo é melhor. Se a gente pensar no jogo contra o Palmeiras, o Botafogo fez o que precisava fazer. E aí E aí E aí E aí E aí